Quinta-feira, 23 de novembro de 2023, começa agora o PIX News. Veja os destaques desta edição. Comitiva paranaense visita a Alemanha. Governador negocia instalação de fábrica multinacional de sementes no Estado. Ministério Público gaúcho cedia evento de mudanças climáticas. Gabinete de estudos para monitorar o tempo no Estado é criado. Em razão do alto volume de chuva, prédio desaba em Gramado, na Serra Gaúcha. Em Santa Catarina, prêmio Fritz Miller reconhece 12 projetos ambientais na 24ª edição da Honraria. Ministério Público da Espanha pede 9 anos de prisão a Daniel Alves. Jogador está preso preventivamente desde janeiro após ser denunciado por estupro. Tem ainda a agenda cultural repleta de atrações para os próximos dias na região. E você vai ver ainda. Black Friday promete boas vendas em 2023. Última sexta-feira de novembro se consolida no calendário do comércio brasileiro. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo agora, 8h05. Uma comitiva do governo do Estado do Paraná está na Alemanha em busca de parcerias. O governador Ratinho Júnior lidera o grupo que visitou fábricas e também indústrias europeias. Uma das empresas visitadas foi a fábrica da Petcos, uma gigante mundial de processamento de sementes da Alemanha. A possibilidade de abertura de uma fábrica no Paraná foi debatida nesta quinta-feira. Atualmente, a Petcos possui escritórios de representação em 16 países, incluindo o Brasil, onde está presente há 10 anos, mas sem uma unidade industrial instalada. O objetivo da delegação estadual é tentar convencer a empresa alemã, que estuda a implantação do primeiro parque fabril no país, a escolher o Paraná como destino. A Petcos é uma gigante da área de alimentos. Ela é a maior empresa em tecnologia que faz seleção de sementes, seleção de grãos para a produção de alimentos. E ela está no mundo todo e também já está no Brasil há 10 anos, ainda não com uma fábrica. E nós viemos aqui, a convite da Petcos, apresentar o Estado do Paraná para que a gente possa, daqui a pouco, ter a oportunidade de levar uma indústria da Petcos para atender todo o mercado brasileiro e o mercado da América do Sul. E para nós foi um motivo de muita alegria, porque o Paraná se destacou com essa grande oportunidade dessa parceria com a iniciativa privada através da Petcos, levando para o nosso Estado essa grande oportunidade dessa grande indústria, que é a maior do mundo em tecnologia de seleção de sementes e de grãos. A comitiva visitou também a fábrica da Crone, na cidade de Spell. A empresa centenária é líder na fabricação de equipamentos e tecnologia para o setor agrícola e de transporte. Inaugurou, no final de setembro, um centro de treinamento em Castro, nos Campos Gerais. Com investimento de R$ 6 milhões, a unidade é utilizada para o treinamento, para a utilização e montagem das máquinas e equipamentos, atendendo toda a América Latina. A Crone é especializada na produção de maquinário forrageiro, utilizado para fazer silagem e alimentação para o rebanho leiteiro. O Ministério Público do Rio Grande do Sul sediou, nesta quarta e quinta, importante evento para discutir as mudanças climáticas e também as consequências para o Estado gaúcho. O Seminário Realidade das Mudanças Climáticas, os Desafios da Governança e da Reconstrução foi realizado em Porto Alegre e reuniu especialistas do tema para tratar ações para prevenção e enfrentamento de desastres naturais, cada vez mais comuns no Brasil. O governador Eduardo Leite participou do evento e ressaltou a necessidade de uma ação intersetorial na busca de soluções para os efeitos das mudanças no clima. Está muito claro que as mudanças climáticas são reais, a gente precisa ter noção de urgência e é algo que exige governança, porque não é a ação do Estado ou do município ou do setor privado, todos precisam agir, a gente precisa puxar numa mesma direção do setor privado, desde a matriz energética que é utilizada, seja na indústria, a questão agrícola também, que tem contribuição em emissões, que geram impactos ou no desmatamento que eventualmente causa problemas também nas contenções dos rios e que acabam assoreando rios que geram problemas de enchentes. Então tudo isso perpassa poder público, privado, município, Estado, União. Durante o evento, o Ministério Público gaúcho oficializou a criação do Gabinete de Estudos Climáticos. O órgão vai ser um espaço para estudos, orientações e trocas de quem vivencia o meio ambiente e também vai servir de orientação para promotores que atuam na área ambiental. Para isso, o Ministério Público gaúcho vai fazer parcerias com universidades, sociedade civil, governo do Estado, prefeituras e centros de pesquisa para organizar as informações. Por isso que tem um gabinete de crise climática que nós estamos instalando, foi feito por decreto, estamos convidando sociedade civil, academia, setor privado, poder público naturalmente para a gente poder alinhar ações para puxarmos uma mesma direção. E claro, existe um outro desafio, além da governança, que é o desafio do financiamento, porque ações para mitigação, para prevenção, para proteção e adaptação em relação ao que já está mudando do clima custam geralmente muito dinheiro. Estamos falando de centenas de milhões ou bilhões de reais que são necessários para poder fazer diques, contenções para a parte de resiliência e adaptação. Bom, é por isso que é tão importante o Estado ter também saúde fiscal, financeira, para poder promover esses investimentos. Esse é um outro capítulo que a gente também discute, que é o financiamento, mas o importante é haver essa articulação entre todos esses atores. É um grande passo para que a gente possa puxar numa mesma direção. E um prédio localizado na Ladeira das Azaleias, em Gramado, no Rio Grande do Sul, desabou por colapso estrutural na manhã desta quinta-feira, em razão do grande volume de chuvas na região. De acordo com a Prefeitura, o local estava isolado desde o último sábado. Não há registro de vítimas. Ainda segundo a Prefeitura, a instabilidade do solo segue e o episódio do colapso é apenas uma das situações de risco. O local onde estava o prédio e o bairro Três Pinheiros seguem isolados. A administração municipal, por meio da Defesa Civil e todas as secretarias, segue também trabalhando no auxílio à população, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil. E do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Depois de Gramado, o município de Vidal Ramos, no Alto Vale do Itajaí, também sofre com rachaduras no solo. A Prefeitura monitora as encostas, onde há risco de deslizamentos por conta de novos temporais. A situação de maior atenção ocorre na comunidade de Molungu, onde uma movimentação de terra causou rachaduras, condensou três casas, ou melhor, condenou três casas e destruiu o rancho em uma propriedade. Ninguém ficou ferido. Ainda não há informação oficial sobre o que pode ter causado as rachaduras nesta região, que vai passar agora por análise para, então, avaliar os riscos. E o Instituto do Meio Ambiente realizou nesta quarta a entrega do 24º Prêmio Fritz Miller. A premiação reconhece empresas e organizações que desenvolvem projetos em prol do meio ambiente no Estado. A edição deste ano teve recorde de inscrições, com 125 projetos participantes. Foram selecionados 12 vencedores e duas menções honrosas. A solenidade de entrega da honraria ocorreu em Florianópolis. O advogado Marcelo Dantas foi considerado a personalidade ambiental do ano. Muito orgulho, muita honra, fico feliz. Acho que a homenagem não é a mim, é uma categoria, uma classe de pessoas que se dedicam a buscar a compatibilização do desenvolvimento econômico com o equilíbrio ecológico. É uma vida dedicada a isso e, como eu, existem muitas pessoas, então eu recebo essa homenagem em nome de uma série de outras pessoas que se dedicam, como eu, a isso, ao desenvolvimento sustentável. Os projetos premiados envolvem novas ideias e tecnologias para a conservação de recursos hídricos, preservação da vida silvestre, educação e gestão ambiental, recuperação de áreas degradadas, entre outras soluções que buscam reduzir os impactos negativos da atividade produtiva em relação ao meio ambiente. Eu vejo como uma forma muito importante de a gente divulgar as boas práticas que os nossos empreendedores, as empresas, elas têm feito para Santa Catarina. Hoje, a gente está vendo que é muito importante para a indústria o crescimento dela com sustentabilidade. Eles têm essa preocupação com o futuro. Afinal, as próximas gerações que vão aproveitar muito os recursos que a gente hoje começa a cuidar. O prêmio Fritz Miller é o maior reconhecimento ambiental do Estado. Uma oportunidade para que empresas e organizações demonstrem como atuam ambientalmente, a fim de garantirem maior equilíbrio das atividades com a preservação de recursos naturais. Nada melhor do que reconhecer essas boas práticas para que outras empresas, outros empreendedores, outras escolas, elas se inspirem e comecem a fazer mais pelo nosso meio ambiente. E o Ministério Público da Espanha pede nove anos de prisão para o jogador Daniel Alves, que está preso de forma preventiva desde janeiro após ser denunciado por estupro. O julgamento do brasileiro ainda não tem data para começar. O Ministério Público Espanhol pediu uma pena de nove anos de prisão para o jogador Daniel Alves, que está preso preventivamente desde janeiro, acusado de estuprar uma jovem em um banheiro de uma boate da cidade de Barcelona em dezembro de 2022. O MP também solicitou mais dez anos de liberdade vigiada para o brasileiro após o cumprimento da pena de reclusão, bem como o pagamento de uma multa à vítima no valor de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais. As informações constam em um documento de conclusões provisórias, ao qual a FP teve acesso nesta quinta-feira. Após ser denunciado à polícia no início de janeiro, Daniel Alves inicialmente negou conhecer a mulher, mas mudou a versão dos depoimentos várias vezes, até admitir que os dois tiveram relações sexuais, mas que os atos foram consentidos. A denunciante, entretanto, afirma que foi forçada a se relacionar com o atleta e que ele a tratou de maneira violenta. Em uma entrevista ao jornal La Vanguardia, em 21 de junho, a primeira desde a prisão, Daniel Alves reafirmou que era inocente e que estava com a consciência muito tranquila. O jogador foi formalmente acusado de estupro em julho e virou réu no processo. O julgamento de Daniel Alves ainda não tem data para começar. E ainda nesta edição, a sexta-feira de Black Friday promete movimentar o comércio em todo o país. Tem a agenda cultural, com os 10 anos da banda Rock Brothers Garupaba e a dupla Gandharvas, que se apresenta no 12º Festival da Canção de Balneário Camboriú. Depois do intervalo, a gente mostra que o Exército de Israel chama jornalista para mostrar túneis do grupo terrorista no maior hospital de Gaza. E trégua é adiada e reféns só devem ser liberados nesta sexta-feira. A gente volta já. Se é verdade que momentos difíceis formam pessoas fortes, está explicado de onde vem a força do catarinense. Mais uma vez, as enchentes castigaram o nosso estado e destruíram cidades, negócios, plantações e lares. Em situações como essa, que a nossa gente mostra do que é capaz, mais intensa do que qualquer chuva, é a nossa solidariedade. Mais forte do que qualquer rio, é a nossa união. Para quem é catarinense, não existe obstáculo que o trabalho duro não consiga superar. Alguns chamam isso de determinação. Outros chamam de coragem. Mas quem é daqui costuma chamar de Santa Catarina. Governo de Santa Catarina. Ao lado de cada catarinense na reconstrução do nosso estado. Ela me largou só porque eu era meio devagar. Ela me largou só porque eu era meio devagar. Estamos de volta agora, 8h18. E a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, revelou em entrevista a um canal de televisão que as obras no sistema de transportes da cidade não vão ficar prontas a tempo dos Jogos Olímpicos do ano que vem. Em entrevista ao canal TMC, Anne Hidalgo revelou que os transportes e os alojamentos de pessoas em situação de rua não vão ficar prontos a tempo. A prefeita, que apontou que a pontualidade e o conforto não estão no nível necessário atualmente, disse que a frequência no transporte não vai ser suficiente durante o evento. A mobilidade na região da capital francesa, que vai receber a maioria dos quase 15 milhões de espectadores desesperados para os Jogos Olímpicos, representa um desafio para as autoridades. No final de outubro, o ministro dos Transportes, Clemente Balmê, reiterou o compromisso de que 100% dos locais e competições devem ser acessíveis por transporte público. Os Jogos Olímpicos de Paris irão ocorrer entre julho e agosto do ano que vem. O exército israelense levou os jornalistas ao que resta do imenso complexo hospitalar Al-Shifa, em Gaza, destruído por bombardeios, e mostrou a rede de túneis do grupo terrorista Hamas. Na estrutura destruída, o exército mostrou o que diz ser uma rede de túneis do Hamas. A agência de notícia AFP estava, entre os 20 jornalistas convidados, a visitar o local durante a madrugada. Segundo o exército, um dos túneis vai da cidade ao hospital. Eles podem ficar muito tempo aqui. Tem um quarto com ar-condicionado lá dentro. Dá para ver o banheiro deles aqui e até uma pequena cozinha. Isso significa que, quando eles tentam sobreviver, eles descem, usam os hospitais como escudo humano e podem ficar aqui por muito tempo. O hospital Al-Shifa foi o foco de várias semanas de combates, enquanto o exército israelense afirma que o movimento terrorista palestino Hamas armazena armas e tinha ali um centro de comando, algo que o Hamas nega. O exército israelense mostrou um esconderijo de armas, munições e explosivos, indicando que pertenciam ao grupo terrorista. Eles sequestraram e fizeram reféns mais de 240 pessoas, levando-as barbaramente para Gaza. Algumas delas até entraram aqui no hospital Al-Shifa, não só para receber cuidados médicos, mas para escondê-las e depois levá-las para esconderijos em diferentes locais da cidade. Noa Marciano, por exemplo, foi brutalmente assassinada aqui, uma refém que foi assassinada dentro deste hospital e depois retirada. Muitos dos reféns foram instalados perto dessas ruas aqui no hospital. A visita foi organizada no momento em que Israel e o Hamas anunciaram um acordo que prevê a libertação de 50 reféns detidos na faixa de Gaza, em troca de 150 palestinos detidos em prisões israelenses e uma trégua de quatro dias no território palestino. A previsão é que o cessar fogo entre vigor nesta sexta-feira. E um médico afirmou que o diretor do hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, foi detido pelas forças de segurança de Israel. O exército israelense afirma que o grupo terrorista Hamas tem um centro de comando em túneis sob o hospital e divulgou novas imagens da rede subterrânea. O diretor do hospital Al-Shifa da cidade de Gaza foi detido por Israel. A denúncia foi feita pelo médico Caleb Dabdou, que é diretor do departamento do hospital. Ele disse ainda que dois enfermeiros e outro médico também foram detidos. O exército de Israel acusa o grupo terrorista Hamas de esconder um centro de operações no Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, e os soldados inspecionaram o local há vários dias. Vários médicos relataram à AFP que os soldados israelenses os levaram durante as operações de busca no hospital e que essas terminaram, de modo geral, com a detonação de explosivos nos pisos térreos e subterrâneos. Antes de ser detido, o diretor afirmou à AFP que recebeu a ordem do exército israelense para a evacuação do hospital. O Hamas, que governa Gaza desde 2007, condenou com veemência em um comunicado a detenção do médico e de seus colegas. A trégua na faixa de Gaza foi adiada por discussões sobre quais reféns devem ser libertados. A expectativa das famílias é que o processo comece nesta sexta-feira. Os feridos continuam chegando aos hospitais de Gaza em meio aos bombardeios depois que a trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi adiada. Uma fonte palestina afirmou que a decisão foi motivada por detalhes de última hora sobre quais reféns seriam libertados e como, e acrescentou que o Catar, em coordenação com os egípcios e os americanos, deve anunciar em breve o momento do início da trégua. A fonte palestina disse que já houve uma troca de listas com os nomes dos prisioneiros dos dois lados do conflito. O acordo é que o Hamas vai libertar dez mulheres e crianças reféns e, ao mesmo tempo, trinta prisioneiros palestinos serão libertados. O acordo vai continuar assim em um contexto de paralisação dos combates em toda a faixa de Gaza e de limitação dos voos da aviação israelense no norte. Mas o adiamento é explicado por detalhes de última hora sobre os nomes dos reféns israelenses e as condições de sua entrega. O Catar afirmou nesta quinta-feira que as negociações prosseguem de forma positiva e que o acordo será aplicado nas próximas horas. E os primeiros reféns devem ser liberados na manhã desta sexta-feira. E depois do intervalo, os dez anos da banda Rock Brothers Garupaba e a dupla Gandarvas, que se apresenta no 12º Festival da Canção de Balneário Camboriú, na nossa agenda cultural. E a espera está acabando. A sexta-feira de Black Friday está chegando. Comércio físico e eletrônico serão movimentados em todo o país. É depois do intervalo. Voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de dez anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garupaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se está quente e se está frio com a previsão do tempo. E até notícias e informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garupaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta. Agora chegou aquele momento que a gente gosta. A nossa agenda cultural. A Maria Fernanda Roxo traz os detalhes dos 10 anos da banda Rock Brothers Garupaba e também da dupla do Litoral Sul Catarinense, que vai se apresentar no Festival da Canção de Balneário Camboriú. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e na agenda cultural de hoje, nós trouxemos duas dicas musicais para você curtir nesse fim de semana. Você se lembra da banda Rock Brothers Garupaba? Eles já passaram aqui pela TV no programa Backstage. Pois é, nesse sábado, dia 25, a banda fará uma live ao vivo para celebrar os 10 anos de estrada, além do pré-lançamento de uma nova música. Rock Brothers Garupaba, formada oficialmente em 2013, tem raízes antes mesmo de pisarem no município do Sul Catarinense, conhecida por suas belezas naturais e o surf. A banda foi inspirada pela cultura e história. Os membros da banda são todos amigos que se revezam nas apresentações do grupo ao longo dos anos. Em 2023, eles celebram os 10 anos de estrada em uma live com amigos e brothers que já tocaram na banda em um momento de curtir boas letras e o rock'n'roll. 13 músicas autorais e 4 versões que são tributos a essas bandas que até hoje nos inspiram. E vai ter, desde as primeiras músicas, por exemplo, que foi o nosso primeiro álbum, nós temos 3 álbuns publicados, tem 2 CDs que não estão ainda na internet, nós temos 3 álbuns publicados, mais 4 singles e 12 clipes. Então, a formação atual da Rock Brothers, que vai estar nessa live, é Sol Maldonado na guitarra, ele é o guitarrista e produtor, Ricardo Melillo na bateria, Marco Valente no baixo e eu, Sérgio Rock Brothers, no violão, vocal e harmônica. Convidados especiais, o coral da Fábio Lucian, mais novo coral de Garopaba, e o nosso querido amigo Marcelo Tamujo na flauta. O primeiro som da banda foi marcado pelas versões de clássicos do rock inglês dos anos 60 e 70, o blues, sound rock americano e o surf music. Até eles chegarem em Garopaba, foi quando as letras das músicas se tornaram autorais e inspiradas nas vivências dos integrantes e nas belezas da cidade litorânea. O mundo fruimbo, abentou, desalorou o gobo. Eu acho que é o amor que a gente tem pela música e pelo território. É uma coisa que está faltando talvez aqui em Garopaba também, não só em Garopaba, mas nas cidades que atraem, que a beleza natural já é um principal atrativo, mas que tem muito mais do que apenas sol e mar. O mote de perto do mar foi para mostrar que tem gente que mora aqui há mais tempo que nós que chegamos depois, mas que não é lembrado, porque o pessoal só olha para a praia e para o sol. É, e não há quem não se encante e se inspire pelas belezas de Garopaba. A live em comemoração será um momento para todos que acompanham a banda, mas também uma oportunidade para quem curte a cidade, não a conhece ou quer conhecer por meio das letras do Rock Brothers Garopaba. Além das músicas que o Sérgio contou que vão estar no repertório da live, também haverá o pré-lançamento de uma nova música. Vamos ver o que o Sérgio contou sobre ela e, em seguida, o convite que ele deixou para todos. Vamos tocar ao vivo o Don't Call Me, que é Não Me Chame. Aí o pessoal, pô, mas não me chame, como? A gente quer que seja chamado. Essa inspiração não é particularmente nenhum em Garopaba, né? Mas acontece muito com amigos ou com namorados, né? Que, às vezes, um dos deles só chama quando está na pior. Acontece com todo mundo. Pelo menos aconteceu comigo muitas vezes. Aí você fica, pô, mas só me chama quando está precisando, né? Quando está feliz, então a música é um pouco isso, entendeu? Fala sobre isso. A gente queria aproveitar e agradecer a primeira oportunidade aqui de estar na Pix TV e convidar todos os ouvintes interessados em escutar uma boa música para assistir a nossa live, que vai passar dia 25 de novembro, no próximo sábado, né? A partir das 8 horas da noite, 20 horas, no canal do YouTube Biro Cultural, Biro Cultural, B-I-R-O Cultural, né? Rock Brothers Garopaba, 10 anos de história e lançamento do novo single Don't Call Me, que vai estar disponível no Spotify e todas as plataformas a partir do dia 2 de dezembro. É, 10 anos é uma data importante. Então, quem quiser prestigiar, acompanhar, é só ficar ligado no canal Biro Cultural, às 8 horas da noite desse sábado. E agora nós vamos para a segunda dica. A dupla Gandarvas irá se apresentar no 12º Festival da Canção de Balneário Camboriú, no dia 25. Composta pelo José e pela Pâmela, a dupla vai tocar no 12º Festival da Canção de Balneário Camboriú. O evento busca prestigiar os artistas locais de toda Santa Catarina. Este ano, o evento ocorre entre os dias 23 e 25 de novembro, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Municipal Bruno Nitz, com entrada gratuita e transmissão ao vivo no canal TVBC no YouTube. A Pâmela e o José começaram a dupla quando se tornaram um casal. Eles vivem há cinco anos em Garopaba e, em 2021, lançaram o primeiro álbum com músicas autorais, inspiradas na natureza da cidade. O José conta o significado do nome da dupla e explica melhor sobre o estilo de música que tocam. Então, Gandharvas é um nome em sânscrito, né? Esse nome está ligado à mitologia hindu, que representa os Gandharvas como seres celestiais, que são músicos celestiais. Então, tem vários passatempos, várias histórias para trazer um pouco da mensagem do yoga, da meditação, que falam que quando vinham os deuses, supostamente, do paraíso, eles vinham junto com vários músicos, fazendo a trilha sonora para essa aparição aqui na Terra, desses seres especiais. E esses músicos são chamados de Gandharvas. Então, a gente tem um foco, nesses últimos anos, bastante no mantra, na música indiana. A música indiana está baseada, tem toda uma metodologia, uma maneira de ensinar diferente aqui do Ocidente. E junto com a música e com a cultura da Índia, está impregnada de espiritualidade. Então, o mantra é um tipo de música que faz com que a nossa mente esteja mais tranquila, mais serena, causa esse efeito propositalmente sobre a nossa mente e nossos pensamentos. Desde que a gente se tornou vegetariano, quando a gente se conheceu, já éramos vegetariano. Aí começou essa búsqueda por algo mais profundo, por alguma prática, pela meditação, essa ânsia por encontrar algo que nos ajude a ficar mais equilibrado, a nos conectar mais com algo que não seja tão material, com essa força maior, seja com a qual as pessoas acreditem. Então, foi assim que a gente foi em busca do yoga. E também foi bem no início do nosso encontro. A dupla Gandharvas participou do último festival de Tubarão, ganhando o primeiro lugar com a gravação da música Tinkoá. Agora, eles seguem rumo a Camboriú para participar do festival como competidores. Eles se apresentam na sexta, dia 24, e se passarem, eles tocam novamente no sábado. Pâmela e José buscam, através das músicas autorais e dos mantras, aproximar as pessoas ao trabalho do Gandharvas, traduzindo mantras que são em outras línguas para que todos possam conhecer. Falando em conhecimento, a Pâmela conta a história do instrumento harmônio que ela toca. E o José explica do que se trata a música pé na estrada que eles irão apresentar no festival. Esse instrumento, então, como a gente falou, ele vem da Índia, né? É um instrumento que só se fabrica lá, né? E que vem dos órgãos da igreja, né? Aqueles órgãos que se toca com o pedal no pé. E, no caso, o pedal estaria aqui, né? O fôle, né? Quando eu toco, se eu não fizer assim, o som vai acabar e não vai sair a nota, né? Então, os indianos, eles gostaram muito desse som dos órgãos da igreja, mas eles têm os templos em cima das montanhas, então eles precisavam de uma coisinha menor, assim, e eles adaptaram e fizeram nesse instrumento para poder carregar nas montanhas. E também, um nível mais, assim, falando de música, eles não utilizam muito a parte harmônica, eles utilizam mais a melodia. Então, a mão esquerda, eles não precisavam tanto nesse instrumento. E, hoje em dia, é um instrumento que é colocado em toda a música indiana. É um instrumento muito popular na Índia, né? Então, a música chama-se Pé na Estrada, né? A música fala sobre a busca, né? Sobre caminhar pela vida, não só em busca de experiências humanas, experiências do mundo, mas essa busca interna, né? De se autoconhecer, de se autocompreender. Então, na letra da música, a gente está sempre falando, fazendo um pouco desse paralelo, né? Do pé na estrada, realmente, de sair para vivenciar a vida. E dessa busca de andar para dentro, né? Entender o que está acontecendo dentro de nós também. O Festival da Canção de Balneário Camboriú conta com um prêmio e dinheiro de até 50 mil reais. Troféus e várias atrações. No site Cultura BC, você confere toda a programação do festival. E essa foi a Agenda Cultural de hoje. Espero que tenham gostado. Ah, e o Gandarvas tocou um pouquinho da música Pé na Estrada para a gente. Vamos conferir? Vamos conferir? Um pé na estrada, um porto escondido Sei que há divino e claro o porto dos risos Nas costas o lar acompanha, no espírito a força raiz Quando escolhemos andar pela margem Surfamos em caminhos com a coragem E assim Subiremos um pouco mais alto Em meio ao mar e o asfalto Em busca da plenitude da alma Em direção à cura do karma E a última sexta-feira de novembro é considerada ponto alto no comércio brasileiro com as promoções de produtos e serviços da Black Friday A expectativa é de boas vendas De acordo com pesquisa realizada pela Fê Comércio de Santa Catarina Os itens mais procurados são roupas, móveis e eletrônicos O Felipe queria renovar os móveis em casa E segurou o dinheiro para aproveitar os descontos da Black Friday A gente, como já estava se preparando, se programando para fazer a compra A gente já tinha um dinheiro guardado e para pagar a vista Até para aproveitar mais o desconto e não usar o prazo e os juros Ele pôde aproveitar porque algumas lojas anteciparam o período de promoções Nesta loja, em Garopaba, os vendedores estão comemorando É que as vendas surpreenderam nos primeiros dias A gente vendeu muito bem os ar-condicionado Ventiladores também saiu muito Que aqui é litoral, é praia, então o calor é intenso E daí tem muita gente dono de pousada O próprio cliente mesmo que está aproveitando o dinheiro do 13º para comprar um ar-condicionado A gente vendeu demais esse produto Está com uma saída muito boa aqui também E tem muitos outros itens que vendem bastante A nossa TV de 32 polegadas também, assim, que vendeu muito E vai vender ainda mais A gente teve dois dias arrasador de venda Que foi na segunda, na terça, 2021 A gente não esperava tudo o que foi Graças a Deus o povo de Garopaba veio, correspondeu Veio até a loja, fez a sua compra E a gente espera agora até o dia 30 faturar muito mais ainda Nesta outra loja, além da promessa de boas oportunidades Desde as primeiras horas da manhã de sexta-feira O quadro de funcionários ganhou reforço E a Black Friday é a prévia do movimento esperado para o Natal Tivemos o nosso quadro, certo? Reformulamos, conseguimos incorporar a equipe em mais dois funcionários Para poder estar atendendo melhor o cliente nesse evento E na mesma pegada a gente leva até o Natal Que é um movimento não tão diferente, né? A Fecomércio realizou uma pesquisa Para saber sobre a intenção de compra dos catarinenses na Black Friday Os consumidores pretendem gastar em média R$ 1.290 Valor 27% superior ao observado na mesma pesquisa realizada no ano passado Além de ter um desconto bom, ainda pode negociar um prazo, né? Porque os lojistas querem vender Não querem ficar com a mercadoria dentro da sua loja, né? Eles querem vender E a melhor maneira era essa semana Por isso que muitos comerciantes já antecipam até o Black Friday, né? Começo já tentando pescar os clientes antes, né? Da data mesmo festiva, né? E outros empresários vão até domingo, por exemplo, né? É uma grande oportunidade de você tirar o seu estoque da loja, né? Renovar o estoque e fazer feliz o seu cliente, né? Que vai encontrar um produto que está procurando com preço mais justo E até um prazo melhor para pagar Ainda segundo a pesquisa, 35% dos entrevistados Pretende utilizar as lojas virtuais para aproveitar a redução dos preços Este advogado especialista em direito do consumidor Dá algumas dicas de como não se iludir em sites duvidosos Para avaliar a confiabilidade daquela determinada empresa Em que o consumidor pretende efetuar a compra Ele deve fazer uma pesquisa na internet Com o CNPJ da empresa que ele pretende comprar Avaliar se esse CNPJ é um CNPJ muito jovem Se existem muitas reclamações em relação a essa determinada empresa Talvez perguntar para parceiros, familiares Sobre aquela empresa Se já tiveram alguma experiência com aquele determinado fornecedor E também, um ponto que eu julgo muito importante É tentar entrar em contato através dos canais oficiais Disponibilizados nesses sites de compra Porque a partir do momento que a empresa se coloca como fornecedora no mercado E coloca um canal à disposição do público O que é ineficaz já é certamente um indício de que essa empresa não é séria Não possui a idoneidade necessária O Procon explica que a maioria das denúncias São relacionadas às compras efetuadas pela internet Por isso, todo cuidado é pouco na hora de fechar negócio A maioria das reclamações foram de lojas de internet A maioria dos casos de problema na Black Friday que a gente vê É de lojas fantasmas Lojas que não existem na realidade Aí a pessoa acessa um link, muitas vezes uma loja desconhecida Que está com uma oferta maior que o normal E acaba efetuando a compra E acaba sendo vítima de um golpe de estelionato A Black Friday surgiu nos Estados Unidos Como uma sexta-feira de super promoções No Brasil chegou em 2010 com as lojas virtuais Em 2012 as lojas físicas também adotaram a prática Na verdade tem que fiscalizar Não dá para você ir no dia só numa loja E comprar esse produto Você já tem que ir preparado com alguns preços Como parâmetro para comprar o produto que você quer Que seria o ar-condicionado Vamos pôr um exemplo Porque existe muita propaganda enganosa Muita prática abusiva E você pode estar comprando um produto que está na oferta Que realmente não está Na verdade você está pagando o preço normal do produto E o Pix News de hoje fica por aqui Na sequência você fica com o backstage com a banda Rock Brothers Mais notícias no nosso site pixtv.com.br E a gente se vê amanhã Até lá Pix TV é conteúdo todo dia